Simbora, simbora, simbora. Olha aí. O preço X subiu 20% e agora é Y. O preço Y caiu 40%. Caiu 40% e agora é Z. O preço Z é menor que X, então eu vou criar aqui uma linha do tempo, como se fosse uma linha do tempo. Começando aqui no X, não é isso? Eu vou fazer exatamente o que ele está falando ali. Começou no X, aí o X subiu 20%. Não é isso que ele está falando? E virou Y. O X subiu 20% e virou Y. Aí depois o que aconteceu? Aí segue ali uma cronologia. Agora o Y caiu 40% e virou Z. Agora o Y caiu 40% e virou Z. Então esse esqueminha vai facilitar a nossa vida na resolução da questão. Vamos lá. Problema de porcentagem que não dá valor, vamos considerar que o valor inicial vale sempre 100. O inimigo vai tentar entrar na tua mente. Você vai começar a ouvir vozes, vozes do cara da banca. Como pode ser qualquer valor, aí você vai começar a pensar em valores não convencionais. Pô Marcão, vou colocar aí que o X, que é o valor inicial, vale R$50,78. Vai na fé, irmão. Está possuído. Está possuído pelo cara da banca. Então não falou nada, cara. Não inventa. Não falou nada. Qual é o valor inicial que você vai usar? 100. Para facilitar a conta, você vai usar sempre o 100. Aí fica fácil. Vamos lá. Se o X vale 100, já tem como eu encontrar o Y. No talento eu já encontro o Y. Quanto é que dá 20% de 100? 20% de 100 vai dar 20. Como ele subiu 20%, vai aumentar. Então 100 mais 20 vai dar quanto? 120. Porque subiu 20%. Agora, beleza. Como eu tenho Y, já tem como encontrar o Z. Olha lá o esqueminha. É só seguir o esqueminha. Agora, de Y para Z, caiu 40%. Aí eu vou fazer aqui a continha. 40% de 120. Quem tem 10 tem tudo. Acha 10%. 10% vale 12. Só que eu não quero 10. Eu quero 40. Então vai ser 4 vezes esse valor. 4 vezes 12 vai dar 48. Só que subiu ou caiu? Caiu. Então agora eu vou diminuir. Vai ser 120 menos 48. Quanto é que dá 120 menos 48? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Deixa eu ver se está tudo ok. Tudo normal. Então caiu 40%. Então 40% é a mesma coisa que 48. Então 120 menos 48 vai dar 72. Então a ideia desse tipo de probleminha geralmente é você olhar para o início e para o final. No início, valia 100. E no final, passou para quanto? 72. Então de 100, passou para quanto? Para 72. Então o Y, olha a pergunta. O Y é menor que X, hein? Então vou ver. 100 menos 72 vai dar quanto? 28. Então o Z é menor que X em 28 unidades. E isso em relação a 100 corresponde a 28%. Nem precisa fazer regra de 3. Mas quem gosta de fazer regra de 3 teria que fazer isso daqui. 100 é a nossa referência. Então 100 corresponde a 100%. E 28 corresponde a X. Aí fazendo aqui a regra de 3, você iria encontrar isso. Que X corresponde a 28%. Olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra D de dado. Letra D de deu certo, Marcão. Eu entendi a questão com o método MPP.